Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade de Uberaba, uma cidade que eu conheço também muito bem Morei muitos anos na cidade de Uberaba, talvez seja a segunda cidade que eu morei mais tempo na minha vida Conheço muito bem a cidade, sempre vou em Uberaba quando é possível e eu vou passar algumas informações para vocês sobre a cidade Atualizadas e muito importantes para muita gente que tem dúvidas, às vezes quer morar em Uberaba e está em dúvida se a cidade é boa para trabalho Se a cidade é boa para morar, se ela é tranquila, é uma cidade que vale a pena estar vivendo Então eu vou passar para vocês essas informações de uma forma muito honesta, sempre tratando aqui no canal com muita honestidade Falando de cada cidade é com bastante honestidade para não iludir ninguém Então de uma forma muito simples, muito objetiva para poder passar essas informações para vocês Eu peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para todo mundo Então Uberaba é uma cidade super conhecida em Minas Gerais, uma das mais populosas, uma das mais interessantes do estado de Minas Uma cidade muito ajeitada, bem bonita, já vou dando o papo muito simples Uma cidade muito boa, vale a pena sim viver, porque primeiramente é uma cidade segura Apesar de muita gente ainda criticar, como sempre existe, pessoas que falam que Uberaba não é seguro É seguro sim, eu já morei em cidades bem maiores e a diferença é muito grande Uberaba é sim uma cidade segura Lógico que hoje em dia as coisas estão ficando cada vez piores As cidades estão ficando cada vez menos seguras Mas isso daí é no Brasil todo, não é só em Uberaba ou só em algumas cidades É praticamente no Brasil todo, cidades tranquilas de verdade são cidades muito pequenas Que para trabalhar fica muito difícil, cidades de 2, 3 mil habitantes Então a gente está falando de cidades maiores e é lógico que cidades maiores, com 250, 300 mil habitantes para mais As cidades tendem a não ser tão seguras assim para muita gente Mas Uberaba é sim uma cidade muito tranquila, é muito mais tranquilo que Uberlândia, por exemplo É mais tranquilo que Ribeirão Preto Então são cidades também que não são tão perigosas assim E Uberaba ainda é mais tranquilo, é uma cidade muito boa para se viver Isso aí não tem nem o que falar, eu gostei muito da experiência de morar em Uberaba E nesse vídeo a gente vai tratar de duas coisas muito importantes Que é primeiramente o emprego e depois a moradia, o preço dos aluguéis Tem uma coisa nesse vídeo que é em relação aos empregos que eu tenho que falar mal Sobre Uberaba, vamos dizer, que é o piso salarial O problema de Uberaba, deixando muito claro o ponto negativo de Uberaba É o piso salarial em comparação a outros lugares do Brasil Eu acho salários de Uberaba baixos em comparação às cidades de São Paulo, de Santa Catarina, por exemplo Muitos vão concordar comigo quando passam as informações aqui da lista que eu peguei De vagas aí dos últimos dias, Uberaba tem uma boa quantidade de vagas de emprego sim Mas são vagas, muitas vagas aí com salários baixos São funções que em São Paulo você consegue ganhar um salário melhor Por exemplo, na Grande São Paulo, no litoral principalmente Os salários são bem melhores, começando aí com uma vaga que eu vou falar para vocês Que é a vaga de secretária executiva, no site está marcando R$ 1.600 Essa vaga tranquilamente no litoral de São Paulo ganha-se aí pelo menos uns R$ 2.000 Então o piso salarial de Uberaba é um piso baixo em comparação a São Paulo Mas para quem hoje busca uma cidade tranquila, uma cidade interior É de um estado que tem uma escassez de trabalho Com certeza Uberaba vai ser um lugar bem interessante para essa pessoa Então Uberaba, na minha opinião, só tem esse probleminha do piso salarial Que eu acho que é um salário abaixo aí de muitos lugares do Brasil É uma coisa que, na minha opinião, para mim não é legal E que desanima um pouco Tomar a decisão de morar em Uberaba hoje Mas para muitas pessoas aí Uberaba sim vai ser um lugar fantástico Tem bastante vagas, não é à toa que eu peguei essas vagas para vocês Esse vídeo está sendo postado aí no dia 3 Está sendo postado no dia 3 E essas vagas são dos últimos 2, 3 dias E tem bastante vaga de emprego na internet também Se vier a mudar para Uberaba e entregar os currículos nos lugares Também vai ter bastante Tenho certeza que vai ter muitas chamadas aí de entrevistas Porque a cidade sim tem bastante oportunidade de trabalho na área comercial A área do campo também tem muito trabalho voltado a campo Agricultura, pecuária É uma cidade fortíssima nisso, não é à toa que tem vários eventos A Expo Zebu e tudo mais Então é uma cidade muito forte Mas o setor comercial é muito bom também Tem shopping center, tem um shopping muito bom em Uberaba Que eu gosto bastante, que fica perto da rodoviária, né Na Avenida Santa Beatriz Então é um lugar bem interessante E agora eu vou falar para vocês aí das vagas de emprego Que tem aí nesses últimos dias, né A vaga que eu falei agora há pouco De secretária executiva, R$ 1.600 Eu achei esse salário baixo para função Outra vaga de secretária clínica, R$ 1.412 Essa nem se fala Como se fosse uma atendente de clínica médica Mas um salário mínimo Então assim, os salários em Uberaba para mim São muito baixos em comparação a outros estados Mas enfim, auxiliar administrativo Saiu uma vaga sem o salário Auxiliar geral R$ 1.500 Gerente de negócio R$ 2.300 Essa vaga já é um salário melhor Separador de mercadorias em supermercado R$ 1.700 Uma vaga de auxiliar administrativo não saiu O valor E uma vaga de atendente Barra garçom Sem algum restaurante mais Vamos falar, mais elitizado aí R$ 2.000 Essa vaga até aqui é uma vaga com um salário Que coincide com outros lugares aí do Brasil Eu sou formado de administração e recursos humanos É uma área que tem tudo a ver comigo De mercado e carreira Então são vagas aí boas Mas com salários baixos Em comparação a outros lugares do Brasil Então isso para mim é o ponto negativo de Uberaba É o salário Que em muitos casos são baixos Em comparação a outros lugares do Brasil Para mim é o único ponto negativo de Uberaba mesmo Eu acho que a cidade Muita gente critica que os salários Os aluguéis estão muito caros Gente, quem reclama que o aluguel em Uberaba está caro É porque não conhece Balneário Cambulhu Não conhece Santos Não conhece Rio de Janeiro Não conhece Florianópolis Aí sim é caro Você pode ter certeza que o aluguel de Uberaba Em comparação a esses lugares São bem mais baratos Lógico que a gente está falando de uma cidade interior Uma cidade que não tem praia É outra realidade Mas os aluguéis de Uberaba Na minha opinião Ainda são aluguéis que estão na faixa Limite de mercado E que não tem nada abusivo Na minha humilde opinião Lógico Temos aí alguns bairros em especial Na cidade de Uberaba A cidade de Uberaba está crescendo bastante Tem o bairro Mercês Que é bem tradicional Tem o bairro Fabrício Tem o bairro Santa Maria Que é perto já do shopping Tem o bairro São Benedito Que é uma área central Tem o centro mesmo da cidade Onde fica ali a Leopolde De Oliveira Tem o bairro Abadia Que é bem tradicional na cidade Tem o bairro Universitário Que é perto da Avenida de Nessabino Perto aí de uma universidade Muito famosa de Uberaba Tem o bairro Olinda Então tem bairro pra caramba Tem bairros muito bons Tem bairros já um pouco medianos Bairros já medianos Que não são os melhores Mas também que tranquilamente Você consegue viver numa boa São bairros muito bons aí Que os aluguéis são bem mais baratos E a cidade Mais uma vez Lembrando a minha opinião É uma cidade muito tranquila Eu gosto bastante de Uberaba Nunca tive nenhum problema É uma cidade bem segura É lógico que não é uma das mais seguras de Minas Porque já é uma cidade grande Você não vai comparar hoje Por exemplo, Uberaba com Sacramento Uberaba com Perdizes Ou Uberaba com, sei lá Com Santa Juliana São cidades muito menores Pra quem é de Minas Gerais Sabe dessas cidades que eu tô falando Pra quem é do litoral Tá boiando Então são cidades muito menores De 30 mil, 25 mil habitantes Uberaba tem mais de 300 mil Então é uma realidade Completamente diferente Mas Uberaba é sim uma cidade muito boa Esses bairros que eu falei anteriormente São os melhores bairros aí de Uberaba Tem o Vila Olímpica também Que é bem legal Então tem bairro pra caramba na cidade Tem muito bairro bom E a moradia Uberaba Que é o que eu vou passar pra vocês agora Tem um preço pra mim bem interessante Não é nada caro Não é absurdo É lógico, poderia ser mais barato Poderia Mas ainda é um valor bem acessível Pra muita gente Eu acho que pelo que ganha Tudo mais Dá pra se viver tranquilamente em Uberaba Apesar dos salários Na minha opinião Ser um salário baixo Em comparação a outros lugares do Brasil Mas ainda Coincide com a moradia E tá tudo certo Não é nada absurdo Em comparação a outros lugares aí no Brasil Tem o Rio de Janeiro Se for morar numa área boa do Rio Você vai pagar muito caro E os salários não são tão bons assim Não são salários incríveis Pra morar numa área nobre Digamos, do Rio Tu tem que ganhar muito dinheiro mesmo Tem que ganhar aí Pelo menos seus 10 mil reais por mês Uberaba É o que eu vou passar pra vocês agora Tem casas muito boas Em bairros muito bons Casas muito boas mesmo Lógico, eu não vou colocar foto aqui no canal Mas se tu pesquisar na internet Tu vai ver que as principais publicações Nos sites de locação De imóveis As casas são muito boas As casas bem conservadas E os preços também são muito bons Só tem uma casa de dois quartos No bairro Abadia Mil e cem reais Um aluguel Um preço bem acessível Uma casa de dois quartos boa Num lugar bom Um bairro bom Bem tradicional de Uberaba Mil e cem reais Pra mim é um preço bem padrão Não tem nada de exagerado nisso Apartamento de dois quartos No bairro Olinda Que é uma área bem universitária Mil e trezentos e cinquenta reais Esse um pouquinho mais caro Eu percebo que apartamentos de Uberaba São um pouquinho mais caros Eu acho que o pessoal do interior Ainda prioriza morar em casa Ao contrário do litoral Santos e região Casa é muito caro E apartamento é um pouco mais em conta Então as pessoas preferem morar mais em apartamento No interior é mais em casa É o contrário O pessoal do interior gosta mais de espaço Fazer um churrasco O pessoal do litoral já não faz tanta questão Já é mais um povo que mora mais de uma forma verticalizada Curte mais a praia Churrascaria, come num restaurante O pessoal do interior já gosta de fazer churrasco mais em casa Lógico, tem as suas exceções Mas a grande maioria É desse jeito que eu estou falando Outra casa de três quartos No bairro Santa Maria Essa casa já tem um padrão muito bom Casa de três mil reais Na verdade está dois mil e pouco E tem um IPTU lá Que fecha três mil Eu não sei se o IPTU tem que pagar ou não Mas se casa tem que pagar Já está aí embutido três mil reais Certinho Uma casa de três quartos Cada quarto tem uma suíte Uma casa fantástica Com várias vagas de carro na garagem Se não me engano é três ou quatro carros na garagem Então é uma casa, a senhora casa mesmo Para quem assiste os vídeos aqui no canal Balneário Camboriú com três mil reais Consegue alugar no máximo Um apartamento de dois quartos Uma área muito boa Já em Uberaba Uma casa de três quartos Com suíte Casa gigantesca Super grande Três mil reais E o bairro Santa Maria Que é sim um dos melhores bairros de Uberaba Uma área muito boa Tem tudo perto Então é uma outra realidade Uberaba para mim tem um preço de aluguel excelente Muito bom Uberland ainda melhor Na minha opinião São cidades muito boas de Minas Gerais Para quem está assistindo o vídeo aí De longe Não sabe onde fica Uberaba Eu nunca vi em Uberaba É uma cidade muito boa Para mim foi excelente Morar em Uberaba Morei mais ou menos uns dois anos Dois anos e pouco em Uberaba Eu gostei bastante O lugar é super legal Super moderno Ao mesmo tempo tem características do interior Então é uma cidade bem completa mesmo Eu gostei bastante da experiência Tem empregos bons Talvez poderia ser melhor os salários Deixa um pouco a desejar os salários Mas também não é nada extraordinário Dá para viver numa boa na cidade Então eu recomendo bastante É uma cidade muito boa Eu acho que Uberaba vale super a pena Então eu fiz um vídeo rápido Falando aí sobre Uberaba Uma cidade que eu conheço muito bem E resolvi falar um pouquinho mais Para mostrar para as pessoas aí Que tem dúvidas De morar aí na cidade de Uberaba Beleza? Então deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo com todos E até a próxima Valeu!